No ano da morte do rei dos rias, eu vi o Senhor assentado Sobre o mar Cristo em me trono, e as obras de suas vestes enchiam o tempo Será fim de estar no posto de uma vez, cada um tinha seis razões Ou duas com meu rosto, ou duas com meus pés, ou duas com a armada mão E clamávamos para os outros, dizendo E clamávamos para os outros, dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória